Bom dia, lindas! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio sobre a série de Coelho Sabido aqui no Gema Review. Primeiro episódio, a gente viu a primeira série. E o segundo episódio, a gente vai estar vendo a segunda série. Que foi o que eu mais joguei do Coelho Sabido, pra ser bem honesto. Abaixa aqui, ó! Cortei! Bonitinho, por favor. Olha o que tá comendo com casca! Seus animais. Se é que tem alguma coisa que ficou boa nisso daqui. Vamos lá. Já dá pra perceber direto aqui uma evolução no quesito técnico do negócio, porque naquele primeiro, tu tinha que digitar cada botãozinho. E aqui tu pode escrever com o teu teclado de uma só vez o teu nome. Que nesse caso aqui é Mamador 3000. Sem perguntas, vamos seguir pro jogo que é mais fácil. Socorro! Estou caindo! De boca na tua mãe! Certo. Você já deve ter percebido que dessa vez a gente não é o Coelho Sabido. É o leão. Obviamente, porque isso aqui não parece um coelho. A gente é agora o Léo, que é o amigo do Coelho Sabido. E o objetivo dele aqui é... Salvar Coelho Sabido! Só que pra salvar esse coelho batutinha desse castelo que tá uma baguncinha, o Léo vai ter que aguentar um espelho filha do mapu... Sou o espelho excêntrico! Uma das invenções mais inspiradas de Lorde Drauzio! Inspirado só se for na bola do meu saco. Lorde Drauzio! Só os aventureiros mais espertos conseguem passar e chegar à torre. Só uma pergunta. Você é muito esperto? Vai tomar no cu! Automaticamente, no que eu comecei a jogar, já reparei numa das coisas que eu considero a mais foda desse jogo, que ele não é mais point and click só. Você pode se mexer agora e você realmente pode explorar esse castelo. Só que tem um probleminha... É que por uma razão, quando tu pula, tu te teleporta, metade do teu pé adentra o chão e tu sai quicando malucamente. Castelo medieval? Tá mais pra castelo pula-pula. Mas parte do movimento ainda envolve você clicar em coisas. Então você ainda pode ver animações aleatórias clicando em personagens pelo cenário. Tipo, esse pássaro que claramente tá preso aqui. Minhas tentativas são inúteis. Irei apodrecer nessa gaiola. E por outro lado, também temos coisas bizarras, como esse bicho gigantesco, chefe de cozinha que tá só ali, te observando, e não faz mais nada além de te olhar com olhos vazios. Esse castelo do balacubaco é dividido em três partes. Cada uma delas é composta por diversos minigames que se repetem, só que a cada parte do castelo vai ficando mais e mais difícil. O primeiro desses minigames é o... Ala do saber! Ah, mano. Encontra as palavras que sejam nomes de sólidos. Mesa, por exemplo. Os sólidos geralmente são duros e mantêm sua forma. Duros! Como vocês ouviram, é uma personagem dura... Isso aqui não é pra me enjogar, não, mano. Os caras aí falando, você tem que pegar palavras que correspondem a sólidos. E no ala do saber é sempre assim. Você sempre tem que ir lá e pegar palavras, números, etc. O que for pedido pra você, você anda pela masmorra pegando. Quero aproveitar pra fazer um adendo aqui de que nesse daqui o menu faz muito mais sentido. O menu tá de fato onde tu pausa... E a bagagem tá muito grande, nem cabe, nem mingar. Não tá num slime no chão. Música de fundo desativada. Música de fundo ativada. Música de fundo desativada. Ah, porque é pra criança, né? Criança é burro. Música de fundo. 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 Por que o menu tem dublagem, né, cara? Oh, você sabia? Mas de volta ao assunto da ala do saber é aqui onde a gente tem que colocar os nossos miolos para fritarem com perguntas complexas, como seria gás sólido? E acho que só nesse jogo a gente é presenteado com uma incrível interjeição de felicidade por pegar a palavra carro. Oba! Oba! Mas sinceramente, esse jogo não é desafio nenhum para alguém que já viu Big Bang Theory sete vezes. Ha! Estou engolindo aqui. O Vitor viu sete vezes. O Vitor viu, 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 o Vitor viu. O Vitor viu sete vezes, é Big Bang Theory, mano. E por que você não assiste nenhuma vez? Você é gay, por acaso? É que é bom, só queria falar isso mesmo. Cara, será que milha sólida? Eu assisti três só. Então, ao completar o minigame, a gente recebe a nossa pontuação, se a gente conseguiu todos os pontos que podia ou não. E de vez em quando, o Lorde Drauzio Varela, o dragão do castelo, nos explica alguma coisa. Olá, sou o Lorde Drauzio Dragão. Esse é o meu castelo. Para mim, o meu lar. Só recebo visitas de alta classe. Ah, espero que você consiga, porque eu gostaria de conhecê-lo. Que mané, ha-ha. Pelo amor de Deus, cara, tu é doente. Seguestrou, meu amigo está me colocando para fazer um monte de minigame. Nada a ver, nada a ver. De cara a palavra de carro. Fala da leitura. Ah, não, nem gosto de ler. Ei, amigo. Arrombado aí. Vamos ler sobre o castelo e ganhar mais alguns pontos? Não. Infelizmente, por mais que eu quiser sair daqui, eu não tenho escolha. Tem uma porta aqui, só que ele nos obriga a ficar. A gente está literalmente sendo sequestrado. Vou mostrar uma frase e você decide se ela é um fato ou uma opinião. Ninguém gosta de mim, porque sou um espelho arrombado. É um fato. Fato. E como vocês podem perceber, esse jogo aqui é difícil, hein? Alguns coelhos têm orelhas compridas. Puta, acho que eu precisava de ajuda, cara. Hora do banho. Hã? Alguém tem um limpa vidros? Hã. E logo depois disso, a gente já vai para o outro minigame, que é o... Isso é bom, eu sou bom, eu sou bom aí. Nesse daí eu sou pica. Por que o maluco tem Alzheimer, mano? Hum, talvez tenha uma peça aí dentro. Uau. Resolva-se as partes sublinhadas. De novo? Então depois de resolver de novo se as coisas eram fatos ou opiniões. O oxigênio é um gás invisível. Eu acho que o oxigênio deveria ser roxo. Eu acho. Caralho, contra fatos não há argumentos, né, gente? Pô, se o oxigênio ia ser roxo ia ser foda, mano. Mas eu também não ia ver nada, não ia ser que nem nevo. Uma das pecinhas que eu preciso para a relíquia do milênio, que está ali na esquerda. E subir de nível de nada para a fumaça. Parabéns, fumaça! Esse maluco é drogado. Eu vou deixar essa cena inteira. Mea L, vai ter que fazer isso aí mais de uma vez, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Aqui, ó. Puta que parha. Pera que só vocês terem noção da quantidade de vezes que eles me falam que é para eu procurar palavras no plural. Encontre todas as palavras na forma plural. Você sabe com qual letra elas devem terminar? Preciso encontrar palavras que estejam no plural. Plural quer dizer mais de um. Preciso procurar palavras... Já entendi. Pera. Pega errado, pega errado. Pega errado. E é incrível que mesmo eu tendo muito mais anos de idade do que eu tinha naquela época, porque eu ainda consigo cometer erros como se eu fosse uma verdadeira criança. Como um momento em que eu, ironicamente, passei reto pela palavra crianças. Pausa obrigatória, amigo. Ninguém passa daqui sem ouvir o som bizarro de quando tu pisa em alguma coisa. Pode passar, vai, segue. Muito bom. Você já deixou uma palavra? Não sei. Será que deixou? É um animal jogando um jogo com o menino de seis anos, sete anos. Corredor! Olá! Está pronto para se mover no corredor? Que isso? O Léo virou uma Harley Davidson. Por quê, mano? Isso é um minigame que eu nunca me importava em ouvir o diálogo de introdução, porque dava para fazer isso aqui. Lembre-se. Retângulo. E aí, do nada, começa uma música tribal no lugar que não tem absolutamente nada de tribal enquanto a gente esbarra em formas geométricas. Tá, porra! Estou quebrando os bagulhos na porrada. Caralho, Crash Bandicoot copiou com ele sabido, segundo a série, mano. Uau! Ufa! Que isso? Galera comemorando ele fazendo a regal. Não, vi! Encontre todas as palavras na forma plural. Plural. Quer dizer... Oral. Isso! Sabe o que é foda? Não tá errado, não, mano! Não tá errado! A descrição que ela deu do plural é mais de um casal? É mais de uma pessoa. Faz sentido pra caralho, mano! A boneca é quem deu a descrição errada de plural. Tá certo! Tá certo! Pera, não! Ah, não! Eu não sei como, mas depois de 20 anos eu fui capaz de... Mas porque o Vitor é burro, mas tipo... Casal é mais de um! Errar. Que casal não era plural. Para de colocar casal, eu não vou cair de novo nessa, não, o jogo. E aí vem o jogo que me deixou mais impressionado em termos técnicos, porque eu não sei como isso ainda funcionava 20 anos depois. Jornal do Castelo! Ei! Tem umas histórias boas naquele livro grande ali! Tô vendo, tô percebendo as histórias fodas que tem aqui. Leia o começo da história e escreva o final. Quando souber o que quer escrever, você poderá gravar sua ideia e ouvi-la. Ou basta começar a escrever. Não, não é possível. E o jogo é tão, mas tão velho que de alguma forma, mesmo a gente estando em 2020 com um microfone moderno, A gravação ainda fica assim. Eu queria um Hot Wheels atropelando. Ele atropela uma idosa na frente do castelo. Legal! Se eu fosse o guarda, eu pulava nessa porra de monstro mesmo. Foda-se, sentava a porra... E dado esse texto, faz sentido a reação que eu tive depois, quando eu descobri que foi aceito que eu escrevi. E aí vem mais um maldito momento, Alan, de saber, pra coletar todas as coisas iguais a 15. Puta, eu não sei se esse aqui é 15, cara. É igual a 15, mas 15 é igual a 15. Pode acontecer, 67 mais 20... Não, 67 mais 22 não vai ser 15 nunca. E essa foi a primeira vez que eu reparei que eu tava pegando comparações menores do que o máximo do cenário. E até hoje eu não sei por quê. Iupi! Oxi! Oxi! Quê? É porque deve ser menor ou igual a 15 ou maior ou igual a 15. Não, mas falou igual a 15, né? O anjo tira suco de maçã... Fato! E do nada começa a vir um cenário diferente pra aula do saber. Agora você tá tipo uma espécie de uma bicicleta... Uma bicicleta? Bicicleta? Uma biblioteca gigante. E, pô, sinceramente, uma biblioteca não tá completa sem um rapel no meio da biblioteca. E escadas que quando tu pula fazem um som que parece um idoso comendo uma maçã seca. Como é que eu sou? Era pra pegar um quarto aqui. E claro, pra fechar com chave de cu que jogo plataforma... E claro, pra fechar com chave de cu que jogo plataforma que vocês conhecem que não tem um buraco escondido dentro da boca de um crocodilo. O quê? Que favor, né, Victor? Game design básico. E aí vem o que é possivelmente... Mano, o Vitor é muito ruim. Vai tomando... O cara não consegue fazer as pontuações, não, mano. No jogo de segundo, é sério. Ele foi em metade. Minigame mais whatever desse jogo todo que é o Correio Virtual. Então, você gostaria de enviar uma carta para seu amigo coelho? Porra, vou te falar que na verdade eu queria que o Pernalonga com desconto descesse dessa porra desse castelo pra eu poder seguir com a minha vida. E esse é um minigame muito bosta. Onde tu perde o tempo que tu poderia estar realmente salvando teu amigo coelho e escrevendo uma carta pra ele ao invés disso. Aqui vai uma gravação de demonstração de quanto eu me diverti nesse minigame. Posso cair por cima de um pênis. E o minigame é tão inútil que nem o Coelho Sabido consegue te dar uma resposta decente pelo trabalho idiota que tu acabou de fazer. Ei, Léo! Que carta ótima! Ah, você escreve muito bem! Caro Coelho Sabido, que cachela estranha é esse? Na ala dos corredores posso pular por cima de um quadrado enorme. Corro o risco de cair e machucar meu joelho. Na masmorra vi um crocodilo imenso. Fiquei tão assustado que poderia até correr. Então ande rápido e suba logo até aqui. Eu poderia estar andando se o espelho arrombado não me obrigasse a escrever cartas pro meu amigo sequestrado. Até mais! Perdi meu tempo pra te mandar essa carta pra tu me dar essa respostinha. Ele tá muito preocupado, hein? E depois de reparar mais alguns problemas no jogo... Não, eu... Pera, não vou sentir nenhum isso. Não faz não. Porra da estante eu tô do mesmo lado. E me diverti cortando a introdução do corredor? Quem é você? Leonardo, o leão, senhor... Quadrado. Ah, é. A gente finalmente completou a primeira parte do castelo. Essa parte é muito boa. Momento musical. E foi aí que eu me lembrei que no fim das duas primeiras torres você consegue liberar uma cutscene com um musical pra você ver e ouvir, né? E sem zoeira, as músicas são legais, na verdade, ainda mais pra essa época dos jogos de PC. Não tinha tanta coisa assim e com dublagem. E é doido como mesmo depois de muitos anos eu ainda me lembro de partes da letra dessa primeira música. E depois disso você pode clicar nessa escultura aqui se você quiser ouvir a música de novo ou clica no alçapão e volta lá pra baixo. E claro, aproveitando que a gente tá aqui embaixo de novo, por que não ver mais umas animações super engraçadas, né, gente? Observe bem o castelo inteiro. Com licença, é hora do chuveiro. Eu vou embora daqui que tá uma dosezinha que eu tenho mais barulho que eu tenho. Eu adoro essa viagem. Esbarre no que tiver aquelas formas e fuja de tudo que for diferente. O que que é isso? Armadura conservadora. E aí, claro, mais mil sessões do Ala do Saber agora em outro mapa que é tipo uma mansão. Sei lá que porra é essa daqui, vai. Para com o prazer, mano. Eu sei o que que vocês querem ver. Vocês querem ver eu cair em outro lugar que eu não sabia que tinha um buraco. Vai tomar no... E uma coisa que essa Ala do Saber me ensinou é que o Léo tem algum tipo de poder em que ele consegue se mover no espaço e tempo enquanto ele pula. Hã? Uma parte que eu fiquei indignado e ainda tô porque entra um novo método de escolha que não é mais fato ou opinião. É ideia central e detalhe. E sinceramente, eu acho que isso aqui tá um pouquinho discutível. As bolas são redondas e podem ser de várias cores. Tá, isso é um detalhe sobre ela. Não! Era a ideia central. A bola é de várias cores. Parecem círculos. Algumas são vermelhas e outras são azuis. Mas a ideia central do texto é que as bolas são redondas e podem ser de qualquer cor, não é não? Tá, isso é um detalhe sobre... Não, mas são detalhes sobre... Oxi! Não! Era a ideia central. A bola ser de várias cores não é um detalhe. E mais uma série de vezes em que eu terminei a ala do saber e não consegui pegar todos os pontos sem saber onde cacete estavam os outros pontos. Eu detesto esse jogo, cara. Alá do saber! Desgraça! Encontre todos os nomes de estados do Brasil. Ih! Preciso entrar. Inglaterra e Japão incrivelmente não são estados no Brasil. Não sei se vocês sabiam. Itália e Rússia também não, tá? É, é, é. Aí está a ala do saber. Sempre vem a diversão de poder escrever o nosso fim para uma grande história. Fudeu! O dragão vai pegar esse coelho safadinho por trás abaixar a calça dele na bunda do coelho safado que vai gritar Yes! Opa! Por aqui acabamos! Opa! Eu não sabia o que é pior? É porque eu falaria uma coisa pior que a do Vito, mano. O Vito ainda é muito... Trabalho iluminado! É porque o Vito queria fazer o vídeo para o YouTube, né? Velha! Ele queria monetizar, né? Para todo mundo que pode estar pensando aí Nossa, mas o que esse adulto está fazendo jogando esse jogo? É óbvio que ele vai destruir no jogo que ele vai ser muito bom. Eu quero que você saiba que eu demorei uma torre e meia para descobrir que dava para pular no corredor. E essa forma. Dá para pular nessa porra desse modo. Eu não acredito que esse tempo todo dava para pular. E óbvio que logo em seguida eu ia ter que colocar isso a teste, né? Para demonstrar para os meus viewers como eu sou a radical. Ele vai cair. Eu só não sei porque eu resolvi que eu tinha que imitar o Chewbacca durante o pulo. Daí tive mais um momento de ué, por que eu não ganhei todos os pontos? Hã? E logo em seguida eu tive mais um momento de ué, por que eu não ganhei todos os pontos? Mano, o Vitor é muito burro, boy. Hã? Não, 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 não. Vocês viram isso? Encontre todas as palavras que tenham acento sem confluxo. Eu te odeio. E aí eu juro por Deus eu fiquei muito tempo nessa fase eu tentei passar por tudo tentei pegar exatamente todas as palavras necessárias para completar isso eu fui em todos os cantos do cenário para finalmente no fim Ele não consegue Mas deve ficar difícil também eu achar os pontos que estão socados no cu Eu diria que esse foi o exato momento que a minha paciência acabou Você quer enviar sua carta para coelhos Sabido? Não, o pau não cura esse merda Você quer enviar sua carta para coelhos Mas eu já botou Pronto Ah, Léo Que carta engraçada De nada Morri de rir Morri de rir Cara, cuidado com o dragão Quando ele respira dá para ver o fogo sair da sua boca Ele pode derreter sorvete frio com seu bafo quente Você sabia que o gelo é só água congelada? Sem dúvida Este é um castelo engraçado Nossa Que carta engraçada Dina, eu sou o que chamam de um comediante mesmo Devo de ser um palhaço mesmo de ser teu amigo filha de uma... E olha só que doido que aconteceu quando eu estava na aula do saber Vocês não vão acreditar O quê? Quando você pressiona eu vou acessar para cima o Leonardo pula Isto é um filho de uma puta de um detalhe Se isso aqui não for um detalhe eu vou ficar... Graças a Deus Obrigado Até mais tarde a puta que te p*** Ajude-me a encontrar todas as palavras que se iniciam com o consoante Não vou conseguir essa daqui Não vai mesmo não Olha só Que carta engraçada Que carta engraçada Eu pedi um teclado novo pela internet Mas mais importante E terminei a segunda torre Onde veio um musical interpretado pelo Drauzio o dragão Que eu não ouvi Porque eu detesto esse desgraçado Eu não sou um mau sujeito Você vai perceber Mas tenho um defeito Que não dá pra esconder Meu passado tempo vai sequestrar Os amigos dos outros E fazer eles fazerem Desapios que as da puta Vamos seguir logo pra terceira torre que eu não aguento mais E aí vem possivelmente o pior minigame Que tem que dizer se uma coisa é a causa Ou o efeito do que aconteceu Só que até agora eu tô confuso A carta de cor de sabido pedia Pedia a Leonardo que corresse Então Leonardo está andando O mais depressa possível É complicado mesmo Mas isso é causa Não, mas pode ser efeito também Caralho E é foda mesmo Quanto a uma resposta que eu dei Porque eu juro que eu acho que ela tá certa É efeito Por conta Da carta do coelho sabido O Leo correu Então é efeito Olha só Leonardo mandou uma carta para o coelho sabido O coelho sabido agradeceu por ele ter escrito Isso é efeito Mano Porque a carta do coelho sabido pedia a Leonardo que corresse Leonardo andou o mais depressa possível Ah é? Porque a carta Porque a carta do coelho sabido pedia a Leonardo que corresse Leonardo andou o mais depressa possível Tá, isso aqui é causa Não Hã? Sei lá, mano Hã? Quê? Eu perguntei para várias pessoas E todas acreditam que isso é de fato o efeito Ah é Até Porque a causa seria o Leonardo mandar a carta para o coelho sabido E o efeito seria o coelho sabido agradecer Não tem como o coelho sabido agradecer Se é a causa Isso me deixa encucado até hoje Eu não sei se eu tô certo Se eu tô errado Se o jogo é uma porcaria Talvez a última opção Então depois dessa dor de cabeça Nada como dizer Mas tá, mano Se pá errado também no jogo, tá ligado? Ah não, se vão errar no jogo Erra, mano Não é Tá ligado Quando o professor erra alguma coisa E não quer demonstrar que tá errado Ele erra direto Meu amigo As possibilidades dos meus irmãos Eu sempre Ia ensinar as atividades pra eles E ele dá um professor E eu sempre xingava, mano A professora é uma burra Eu tenho que respeitar a professora Por conta que a professora sabe Não sei o que Não sei o que Mas eu sabia que a professora tava errada Só que a minha mãe queria Porque queria dizer que a professora tava certa Sendo que ela tava errada De estressar um pouquinho Colocando a nossa raiva Através de texto nesse jogo Coelho Sabido está dentro De uma das invenções do dragão Ele pensa Uau, eu nunca estive aqui O que será que esses botões fazem? O que você acha que vai acontecer Se o Coelho Sabido apertar O botão verde grande? Acredito que uma grande marreta Irá esmigalhar os miolos do dragão Explodindo sangue na janela Onde o Coelho Sabido está E deixando todos assustados e tristes Esse texto me garantiu Uma subida de nível Então ele era bom, ok? Tá como caí Quebrei minhas costas aqui E eu devo dizer pra vocês Que eu tenho uma capacidade incrível De distrair vocês falando Enquanto isso O Leo está ali piscando Em roxo do nada Mas eu sei que vocês querem Ai, eu sei Vocês acham que eu não Eu sei que vocês querem me ver Caindo em outro buraco Sem nenhum sentido E achei mais alguns bugs assim Que ninguém aqui está citando Ninguém está apontando nada Mas talvez não dê para jogar assim Que bom que não é Porque o bagulho está socado na parede É impossível pegar E depois de mais uma carta Completamente sem graça Que o Coelho Sabido fez o favor De fingir que riu Ah, Leo Que carta foda A gente chegou de alguma forma No fim da torre 3 Aleluia Um Amongst A gente está segurando um Amongst Sou aqui para salvá-lo Das garras De um dragão Feroz Ele é o amigo do dragão Você está falando de Lorde Drauzio Você não precisa me salvar Ele é meu amigo Ah, vai se fuder, mano Você está porrada Vocês dois, tá? Então no final das contas Depois de tudo isso Que a gente passou Para salvar o Coelho Sabido Ele na verdade Estava ajudando O dragão desgraçado A fazer uma porra De uma espaçonave Onde todos eles se unem E saem voando Para o espaço Meu Deus E um mapa E um mapa para Leo Tapa? E por que eu iria dar um tapa? Não é tapa É mapa E esse foi o único momento Na minha vida Em que o personagem de um jogo Conseguiu encapsular Perfeitamente o que eu sentia E esse foi o Coelho Sabido E esse foi o Coelho Sabido Segunda série E Coelho Sabido Primeira série Para quem viu A primeira parte Dessa série De duas partes Espero que você tenha gostado Eu estou há muito tempo Querendo fazer esses vídeos São dois jogos Que realmente marcaram A minha infância Principalmente esse daqui E eu devo dizer Que esse aqui Como é a segunda série Eu acho que tem menos tempo Entre as falas Você consegue pular direto Tudo Ele é bem mais dinâmico E bem mais legal De jogar Do que o primeiro jogo Então eu acho Que eu realmente posso Até recomendar esse aqui Ele é divertidinho E é isso Se você gostou Se inscreve aí Se não for inscrito Comenta alguma coisa Embaixo Sobre alguma ideia De jogo Que você quer que eu veja E um grande beijo Quem é você? Leonardo O leão Senhor Senhorita Quadrado Eu quero rir Toda vez Ai meu Deus do céu Mas é isso aí Que abamo Ai meu Pinto Como ele Estimaria Ele está grandão Eu fico fazendo Toda vez Mano Ou se eu Não mas vou matar Ah